Essa é a voz do gueto perifa, é a voz de quem precisa Da sociedade cansada, é a voz que reivindica Essa é a nossa voz Essa é a nossa voz Quem foi que disse que favela não tem vez? Que favela não tem voz Chegou a nossa vez, agora escuta a nossa voz De Martin Luther King e de Mandela Que percorre a favela de pés descalços na fiela Nos barracos de madeirite A minha voz insiste, persiste Em ecoar por todo lado, por todo o cerrado Pra falar, pra expressar o que meu povo tem suado e tem sofrido Aqui tão esquecido Pelos políticos que não tem se preocupado Se nós favelados tem comida no prato Estamos largados, condenados, entregues ao tempo Como um detento que vive atrás das grades Preto, pobre e desempregado Por aqui é como seja bem-vindo a minha quebra Parque Alvorada 1 E foi aqui que eu cresci e sofri e aprendi Caí muitas vezes, mas ainda estou aqui Minha rua foi minha escola e aprendi Não foi de agora que segui nas regras certas Ninguém entra pra história Essa é a voz do Gueto Perifal Essa é a voz do Gueto Perifal É a voz de quem precisa da sociedade cansada É a voz que reivindica Essa é a nossa voz Essa é a nossa voz Vejo valores em verso Respeito na ponta de um oitão Poeta erra os versos Descrevendo a emoção Inocentes e culpados Caçador virando caça Aprisionados ao passado O sorriso sem graça Querem nos calar Me vem censurado Pra não falar da patifaria Que rola no nosso bairro Os hospitais são açougues Parece casa de horrores E ainda temos que ver na TV Todas as dores Na época de eleição Os pilanta, os ladrão Ainda quer pedir voto Com o santinho na mão Obras oportunistas São verdadeiras fáceis O dinheiro tá valendo Mais que a vida dos cara E muitos se enganam Quem acha que é por fama Por dona na cama Muito menos por grana Não é por roupa nova Adidas ou Nikes Não tô aqui pra disputar Famo comentários e likes O que vejo em minha volta Meu silêncio me incomoda Só falam pelas boças Me critica isso que é foda Não sabe o que eu vivi Não sabe porra nenhuma Cuida da sua vida E os palpites só cana Essa é a voz do gay Do perifã É a voz de quem precisa Da sociedade cansada É a voz que reivindica Essa é a nossa voz Essa é a nossa voz Essa é a nossa voz Essa é a voz do gay do perifã É a voz de quem precisa Da sociedade cansada É a voz que reivindica Essa é a nossa voz 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 Essa é a nossa voz